Oi, eu quero aqui desejar um bom domingo pra todo mundo que me segue, entendeu? E... Queria passar umas aulas aqui pra vocês, pra vocês arrumar seguidor, entendeu? É isso, é um novo perfil que tá tendo, entendeu? Mas antes de falar pra vocês, aperta esses coraçõezinhos aí, compartilha, sei lá, com quem vocês quiser. E vamos lá, pra vocês conseguirem seguidor na média de 300, 400 por dia, só tem um jeito, tá entendendo? Vocês entrem na minha aula, me assistem, entendeu? Que eu garanto a vocês 100 seguidores por dia, tá entendendo? Mas antes de eu contar o segredo de ganhar tanto seguidor, só tem um jeito, galera, tá entendendo? Trabalhar certo, honesto, entendeu? Não bajular ninguém. E só tem um jeito de 100 seguidores por dia. Se você não fizer o que eu tô falando, você não vai conseguir, tá entendendo? Olha bem, presta atenção no que eu vou falar. Só tem um jeito de ganhar 100 seguidores por dia. Sabe qual é? Vai postar, rapazinho, vai cagar. Valeu, galera, brinde no coração. Espero que sirva dizendo pra vocês. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Obrigado.